Música Olá, hoje você acompanha a programação de Natal que tem movimentado o Cidade de Lajado, um diálogo e muita música. Além disso, os novos horários do comércio na região e a agenda com as dicas para este fim de semana. E se muito mais, agora no Especial Informativo Notícias. E a gente inicia o programa de hoje já em clima de Natal. No último fim de semana, teve a chegada do Papai Noel na cidade. E Rita de Cássia foi conferir o evento que levou centenas de famílias até o Parque dos Diques em Lajado. É tempo de Natal e de esperar Papai Noel. Em Lajado, ele chegou de Trenó e foi recepcionado por um grande número de crianças que já acompanhavam as brincadeiras de Mário Pirata, que também brincou com nossa equipe e até com a prefeita. Depois, Dona Carmen Regina entregou as chaves da cidade ao Papai Noel. O bom velhinho deixou uma mensagem ao público. Que todos sejam felizes, porque o que interessa no Natal é uma família feliz, uma família unida. As crianças receberam balas e pirulitos e depois se despediram do Papai Noel, que surpreendeu a todos, indo embora de balão, ao som do grupo de violões formado por senhoras. E a gente sabe que Natal é mesmo uma das épocas mais bonitas do ano. E é também um período em que as pessoas buscam olhar mais para o lado, enxergando o próximo de forma diferente, disposto a ajudar aqueles que precisam. Pensando nisso, eu trago agora informações sobre o Natal Solidário, que já está na sua décima edição e tem sido organizado por quatro entidades aqui de Lajado. As ações nos bairros para recolher alimentos e brinquedos já começaram. E quem fala conosco sobre o assunto é Claudine Becker, do Departamento de Relações Públicas do Jornal Informativo do Vale. Um dos apoiadores da campanha. Então, Claudine, conta para nós de que forma que vocês têm se organizado nesta edição do Natal Solidário. Bom, a Fundação Oswaldo Carlos von Leven, juntamente com a UAMB, a Associação dos Bairros aqui de Lajado, a Associação do Bloco dos Palhaços e a Paróquia São Cristóvão, se uniram para, mais uma vez, arrecadar brinquedos, alimentos e roupas para ajudar os idosos e crianças carentes aqui do município de Lajado. E as ações nos bairros iniciaram esta semana? Exatamente. Nós estamos já divulgando a campanha há mais ou menos um mês e estamos pedindo ajuda para a Associação dos Moradores e para pessoas da comunidade que gostariam de ajudar de forma voluntária. Nesta semana, na quarta-feira, estivemos no bairro Montanha, onde arrecadamos um volume bem legal de tanto alimentos quanto roupas e brinquedos. Na sexta-feira, estivemos no bairro Alto do Parque e no sábado à tarde, no São Cristóvão. Claudine, como que as pessoas podem, então, ficarem atentas a isso, né? A passagem do Natal Solidário, para que deixem já separados alguns itens para a doação? Nós estamos divulgando no Jornal Informativo, no Grupo Independente e na Rádio Legal 98.1, com os pontos de coleta, além dos dias que a gente vai estar arrecadando. Na semana que vem, nós estaremos em outros bairros arrecadando material, então, o pessoal pode deixar separado. Se, por algum acaso, não for o bairro que a campanha irá passar, vocês podem deixar nos pontos de coleta. informativo, ambla, cada bairro, a própria associação de moradores está procurando deixar caixas em mercados, em pontos centrais dos bairros, para o pessoal poder estar realmente doando e ajudando. E essa experiência tem sido muito legal, as pessoas têm recebido de forma muito aberta, assim, os integrantes da campanha. Com certeza, nós estamos passando de porta em porta, ou o pessoal está com a camiseta da campanha do Natal Solidário, ou entregando o folderzinho, explicando. As pessoas já estão deixando o material pronto, estão nos recebendo muito bem. No Montanha, na quarta-feira, tinha várias crianças na rua, a gente pedia para eles, ah, vocês não têm nenhum brinquedo que vocês não estão mais utilizando. Elas iam correndo para as suas casas, vinham com um carrinho, uma motinha. Ai, tia, está estragada aqui. Pode ser? Pode. A gente vai arrumar o que está com algum defeito, uma boneca com algum braço quebrado. A gente tem quem esteja arrumando todo esse material. Então, de minha parte, assim, é o primeiro ano com a Fundação, com o Jornal Informativo, está ajudando de forma mais forte em cima, está sendo enriquecedor. O rostinho das crianças, tanto doando quanto recebendo, que vai ser na semana do Natal, acredito que vai ser incrível para mim. A campanha já tem 10 anos, sempre o pessoal da UAM, da Paraca e São Cristóvão. E a gente está procurando unir outras entidades para, dessa forma, poder entregar para o maior número de crianças e de idosos possíveis, ajudar a fazer um Natal diferente para essas pessoas. Qual a ideia inicial, assim, de arrecadação, né? Qual o número de itens que vocês pretendem até o final da campanha, que encerra no dia 18 de dezembro? O objetivo é arrecadar em torno de 3.500 a 4.000 brinquedos, especificamente. O que nós recebermos de roupas e alimentos não perecíveis, nós estaremos distribuindo para os asilos e outros idosos carentes aqui do município, alguns municípios vizinhos também. E a gente está buscando também pacotinhos de Natal. As crianças, dependendo do presente, a gente dá um pacotinho de Natal com o brinquedo junto, porque é uma forma de agregar, né? Então, as pessoas podem doar brinquedo e podem doar aquele pacotinho de Natal. Até nós temos uma pessoa que trabalha especificamente com isso, ela busca junto a empresários que queiram doar o pacotinho custa R$ 1,50. Então, eu, pessoa, quero doar 50 pacotinhos, dá R$ 75,00. Não é um valor tão grande para muitas pessoas. E lá na hora de entregar para as crianças vai ser maravilhoso. Para muitas, provavelmente, vai ser o único presente que elas vão ganhar nesse Natal. Os pacotinhos que são aqueles com algumas guloseimas. Exatamente, exatamente. Algumas empresas também nos doaram pacotes de bala. A gente também vai estar separando e fazendo todos os pacotinhos para entregar na semana do Natal. E você já tem, Claudine, um cronograma preparado para a próxima semana? E até mesmo para essa última semana da campanha? Onde que vai acontecer a entrega, enfim? Bom, na verdade, na segunda-feira, a partir das 7 horas, lá na Paróquia São Cristóvão, nós teremos uma reunião com a definição dos dias e de quais os bairros que serão visitados. E a partir da segunda à tarde, começa a triagem. Então, quem quiser ajudar a separar os brinquedos, o que está estragado, separar dos alimentos, das roupas, a partir da segunda-feira à tarde, às 13 horas, nós estaremos lá na Paróquia São Cristóvão para ministrar o trabalho e para mostrar de que forma separar. Então, quem quiser ajudar é realmente muito bem-vindo. O pessoal das associações dos bairros, o clube de mães, quem puder ajudar vai ser muito válido para nós. Tá certo, muito obrigada. Muito obrigada a nós. De toda a campanha, o pessoal da UAMB, o pessoal do Informativo, o pessoal da Fundação, agradecem muito a abertura que a TV está dando. Obrigada. Lembrando que a divulgação da campanha tem ocorrido nas páginas do Jornal Informativo do Vale, na programação da Rádio Legal FM e também na Independente AM e nos carros de som, parceiros dessa edição do Natal Solidário, que percorrem os bairros da cidade. Nós vamos agora para um breve intervalo, em seguida, mais informações da nossa cidade, aqui no Canal 20 da NET. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho